Eduardo Júnior, se o Lakers ganhar um bicampeonato seria um Bilal? Vamos para os comentários de sempre, canal aleatório, eu gosto de roupas normais, já o Blake de Griffin, eu gosto de carne, o Karim Jabar, Hugo Almeida, eu mando e-mail, o Vince Carter, João Vitor Cedras Carneiro, eu uso o Doblô, já o Thiago Splitter, Kaique Queiroz, sou mais Hogwarts, mas o Blake é Grifinóia, Luiz Tavano, eu gosto de casa, mas o Caio Torres, e Edis, eu não tenho problemas de relacionamento, já o Valão Ciúmes, hoje ele está presente no Chua, o Oráculo, Joel Estombini, Isso aí, quer saber quanto você vai medir, quando você tiver 18 anos, só perguntar para mim, eu não achei graça nenhuma, ok, desculpa, vamos começar então, selecionei algumas perguntas do último Oráculo que ele respondeu, primeira pergunta, ó, poderoso Oráculo, pergunta de Jesus Place, Onde eu posso ver os jogos pela internet? É que minha TV quebrou, no rádio? No rádio, pode assistir pelo rádio, já existe uma tecnologia de ondas, você escuta e a imagem aparece, pergunta de Gustavo Banaco, Brooklyn Nets será o campeão dessa temporada? Olha, o Brooklyn Nets, ele tem uma equipe muito consistente, muito forte, mas... não Pergunta de Daniel Rimeiro, hashtag BDzueira, fala para o Jones, Por que o Curry fica mordendo o protetor bucal? Porque ele tem dor de ouvido, Ó, não fazendo merchan no meu canal, mas tem um vídeo do Infosquete que eu falo sobre isso, Pergunta de Gabriel Gessé, hashtag BDzueira, você acha que o Orlando chegará nos playoffs? E qual vai ser a grande estrela do time na temporada? Não vai chegar nos playoffs, infelizmente, eu acredito que não, a estrela Ibaca, que bosta, né? Tá sensacional, assim, Pergunta de Marcos Vinícius, eu deixei de sair me beijando a boca, Hashtag BDzueira, oráculo, você acha que o Bulls chega na final da conferência, sapém, pico? Ó, cara, se chegar vai ser legal pra caramba, mas... acho que não chega. Pergunta de Francisco da Silva Alves, hashtag BDzueira, Poderosíssimo oráculo, James Harden tem defesa? Ô, louco, defesa prego, não se mexe. Próxima pergunta de Arthur Araújo Poster, Se juntar um elefante com um jumento, dá um elemento? Pergunta de Emílio Gabriel, hashtag BDzueira, ó, poderoso oráculo. Quem veio primeiro? O ovo, a galinha ou o omelete? Stephen Curry. Ai, mas a defesa prego foi a melhor ainda. Eu tenho uma pergunta. Ó, poderoso oráculo. Eu tô fazendo a Bruna na missão. Será que eu vou conseguir cozinhar algum dia na minha vida? Olha. Essas foram as perguntas para o nosso poderoso oráculo. Se você tiver alguma dúvida, qualquer dúvida sobre o mundo, o planeta, o universo, deixe aqui nos comentários. E pra quem não conhece ele, siga o Basquete Cascavel. Sou eu, Marilene. Vamos para o vídeo dos Chuazeiros. Primeiro vídeo, o vídeo do Pedro O, Maia Underline. Ele é o Pedro Irving. Vamos para o segundo vídeo. O segundo vídeo é de arroba Biel Martinez, Biel Curry. Ele manda duas bolinhas ali de três. Mandou a primeira, já puxa. Step Back manda a segunda. Arroba Hot Cleber. É uma compilação de três pontos. Era três pontos direto, três pontos da esquerda, três pontos da direita. Parabéns aí pra todo mundo. Carbão, mandaram muito. Vamos agora para arroba Flávio Campana. É uma compilação de bandeja. Flávio, eu tenho um domínio de bola, Flávio, que parece eu no Bruno da Missão vindo com a mão esquerda, hein, Flávio? Olha aí, que beleza, Flávio. Arroba Lucas Luzca. Ah, mandando dancinha até. É o MC Dunk. Porque faz a dancinha lá no início. Arroba Daniel Mota RC. Daniel Mitador. Ele tá ali já no cinco contra cinco, rouba a bola, vai pra cima. Nossa Senhora, Daniel. Que giro foi esse, moleque? Arrepiou. E o arroba Felipe, o Teandrani33, com essa maravilhosa Dunk. É o mito da Dunk e o da lavadeira. Aprendeu ali um pouquinho com o Lebron James e aprendeu ali também com o Shaquille O'Neal. Esses foram os vídeos da semana. Se você quer aparecer aqui, hashtag BDZoeira no Twitter, arroba canal Xua. Salve, né? Primeiro, nesse momento maravilhoso, eu quero agradecer ao Jaime Neto. Ele fez o remix lá, ele usou o Eminem com o Happy God. Tá aí, assista aí rapidinho um trechinho. Isso aí. Se você quer ver o vídeo inteiro, tá aqui na descrição. Vai lá no vídeo dele, assiste inteiro, dá um like, compartilha lá também que ficou muito louco. Valeu, Jaime, você mitou. Antes dos salves, eu quero falar duas coisinhas. O primeiro, Felipe Oliveira. Manda salve que eu vou mandar um vídeo fazendo 30 bolas de três seguidas em lugares diferentes. Um salve, Felipe Oliveira. Semana que vem, 30 bolinhas de três seguidas de lugares diferentes, hein? Para os salves de hoje, a presença ilustre de Gabriela. Deus, vai cair pra mim. Valeu! Vamos ler esse trem. Vai ser o seguinte dessa vez, cada um vai ler um e vamos ver o que vai dar. Um salve para Fábio Baroni. Lucas Madureira. Salve, Noel de Sousa Oliveira. Felipe Eduardo Basquete de Macau e pra galera, Diogo Lopes. Pedro Fontana. PHR Movies and Productions. Fouturista e gols. Chico Ples, BR10, 19. Babo Bahia. Matheus Rodrigues. Artur Padovan. Lucas Doutor. André Estéfalo. Cleber Lucas. Ricardo Teodoro. Matheus Caixeta. Juninho Reis. Julio Faguerre Piru. Abaíl, Micael Alves. Giovanni, São de Jesus. Ramon Vitor. Puta que pariu. Diogo Garrilho. Igor Dias. Tiago Ribeiro. Rafael Macedo. Teus Marelli de BH. Igago Vitório. Renato Sousa do Moraes. Lédio, sou mestre dos tocos mogianos. O Jardim Reis. Victor Nascimento. Luiz Ricardo. Felipe Oliveira de Limeira. Diogo Natan Campos de Santana. Play for Fan 12. Atriz André Aziz. Felipe Oliveira. Leandro Gdouglas. Antônio Cordeiro. Guilherme Oliveira. Leonardo Boton. Samuel Dias. João Júnior. Diego Antunes. Lucas Andrade. Pro Chutes. João Pedro. Eduardo Mendes. Douglas Júnior. Igor Um. Jorge Sclayson Maravilha. José Gomes. Ítalo Prata. Héctor Cordura. Gabriel Lupe. Skate Saint-Dimit. João Sameron. Gustavo Schock de Curitiba. Juliê Freitas. Lucas Emanuel. Felipe Miranda Lima. Gabriel Lessa. Papel Champião. E o Denis Antônio Gomes Júnior. Daniel Fernandes. Diego Borges. Bruno Acosta. João Pedro Siquera Ponte. Injust PVP. Fêbio Batista. Fêbio ESG Games. Thiago Dezalves. Pacas Gamer. Senhor Salomão. Guilherme Bianco. Taysan Santos. Richardson Moraes. Lucas Lobato Biasotto. Luiz Tavano. Ale Blog. Marcos Vinicius Caron Capanelli. Pedro Acevedo. Eric Fraga. Vinicius Bisco. Marcos Vitor. Lucas Gamer. Balem Mito. Caio Curry. Gabriel Almeida. Diogo Lourenço. Felipe Vilaela. Miguel Lima. CBC. Não sei BS. Voelote Game. Marcelo Augusto. Wilton Castro Ferreira. Matheus Mendes. Clarice Mundo P. Nick Silva. Gabriel Barbosa. João Otávio. Jonathan Santos. Truta Saporra. Pedro Rodrigues. Lula Felipe. Arthur Guilherme. José Henrique Vecelino. Richard Gamer. Arthur Gabriel. Léo Quarela. Pini Lima. Wanderlin. Arthur Freire. Pedro Almeida. Maurício Flecha. Onde você tá? Eu não tô vendo. Ai, caralho. Vitor Rodrigues. Felipe de Mello. Roberto Bigoso. Jornaluniaras. Caia Bacchiro. Ah, que rico. Sérgio Ramos. Paulo Henrique. Popper Chaco. João Vitor Saia Recker. João Almeida. Tiago Denner. José Antônio Oliveira Bade Borgo. João Chapinotti. Natan Tonelli Leonardo. Vitor Machado. Tene Pazarin. Guilherme Felipe Interior de Minas Gerais e Puzezé. Luquinha Torcedor do Oklahoma. Igor Silva. Vera Lúcia Andrade. Michael Lucas. Luigi Oliveira de Santa Terezinha. Natanji Augusto. Agostinho. Canal do Manier. José Pedro. Ana Beatriz Pai. Guilherme Dalla Costa. Carlos Gabriel. KJ. Lucas Triscar. Gustavo Costa. Gustav Mengão. Andoane Damásio. Rodrigo Moura. Felipe 10 Terezinha. Fabrício BR5. Gabriel Tessé. Eduardo Murei. Murilo Nascandro. Jean Malik. Lucas Tomalak de Soma. Abdel Henrique Sabe Cusão. JP do Topo. NB Highlights Brasil. Henrique Zebedo. Vini Gizano. Iamota. Vianne Nissos Machuque e Gabriela Mello. William Santana. William Rodrigues. Gustavo Yara Rezende Braga. Gabriel Mirana. Moisés Não Consegue. Gabriel Freire. Sean Alves. Gabriel Mendoza. Natal Alvim. João Vitor. Dureza Moutinho Sete. Max Menezes. Felipe Rutler. Pedro Freitas. Guilherme Veludo. Arthur Beirute. Arthur Muridi. Charles Robert. Alisson Araújo. Bruno Moura. Lucas Martins. CTU 10. Aldo Pai. Fernando Vitor Santana do Santos. Ronaldo Santos. João Correa. Vitor Marinho. Luiz Pombo. Pedro Henrique Aguiar. Felipe Sabelho. Provou. Provou apatia. Pro tio. Priãozinha. Tio irmão. 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 Pai. Mãe. Catuaba. Cacatua. E pra Cacatua. Zeca Lavinha. A Cacatua é o nome. O Zeca Lavinha é o nome da Cacatua. Eu deixei por último porque era muito bom esse. O nome da Cacatua é Zeca Lavinha. Eu vou encerrar meus trabalhos agora aqui. Muito obrigado, meu amigo. Eu só quero falar, Arthur Muriti, que você virou Arthur Peirut. Não deixa de se inscrever no canal. Deixa o seu salve aí pra semana que vem. Dá a sugestão de como vocês querem que eu fale o salve. E compartilha, dá like. E valeu, Arthur Peirut. E a Cacatua... Manda uma foto da Cacatua Zeca Lavinha, por favor. Ha, ha, ha. Manda uma foto da Cacatua Zeca Lavinha.